Uma família passou por momentos de pânico em uma propriedade da zona rural do distrito de Nova Estrela, que pertence ao município de Rolim de Moura. A ocorrência, considerada complexa, foi registrada pela polícia militar e que terminou na prisão de um homem acusado de agredir pessoas de sua família. Na região, no local que inclusive é do distrito de Nova Estrela, na zona rural, o homem chegou no verdadeiro ataque de fúria em sua residência, agrediu a esposa e também agrediu a cunhada. Não satisfeito, pegou arma de fogo, inclusive houve disparo no local. Foi o que disse as testemunhas, que acionaram a polícia militar, que chegou na residência e teve que fazer uma negociação com um homem que estava furioso, no ataque de ciúmes e inclusive teria ameaçado a própria filha de 4 anos no local. Depois de muita conversa, muita negociação, o homem acabou se entregando. Ele foi preso e foi trazido aqui para a Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp de Rolim de Moura. A equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi quem prendeu o acusado. O homem, que durante os momentos de agressão contra familiares, acabou disparando e teve sua arma calibre .38 apreendida, além de uma munição intacta e outra deflagrada. Ele responderá também por cárcere privado, ameaças, lesão corporal, posse de arma de fogo. Ele agora está à disposição da Justiça.